Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo Ribeiro, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vou estar falando sobre as parcelas do terceiro, da terceira parcela do auxílio emergencial para os nascidos em setembro. Então hoje eu vou estar falando as datas de crédito e as datas de saque. Então fica até o final, porque esse vídeo está muito top. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação referente ao auxílio emergencial. Bom gente, e dá um like para que esse vídeo venha a ser melhor propagado para outros usuários. Vamos lá para a tela do meu computador que eu vou mostrar o calendário oficial. Vamos lá? Vamos lá pessoal, eu estou aqui agora na tela do meu computador e eu coloquei aqui, nascidos em setembro. Datas de crédito e datas de saque. Vamos lá. Então quem nasceu aí em setembro, comenta aqui agora se você nasceu em setembro e se você já recebeu a terceira parcela do auxílio emergencial. Comenta aí agora, por favor, para nós sabermos aqui, interagirmos, se realmente esse dinheiro está sendo depositado pelo governo. Então vamos lá. A data de crédito vai ser no dia 11 de julho e a data de saque vai ser no dia 4 de agosto. Bom, então só no dia 11 de julho que você vai conseguir retirar aí, conseguir pegar esse dinheiro, fazer pagamentos de boleto de forma digital. Mas para sacar, se você quiser sacar esse dinheiro fisicamente, você vai ter que esperar até o dia 4 de agosto. Porém, porém, existem algumas técnicas de estar sacando esse dinheiro e de estar pegando esse dinheiro fisicamente e não esperar o calendário de saque. Quais são? Preste atenção nisso daqui. Com o dinheiro no caixa tem, o beneficiário poderá pagar boletos e contas, fazer compras com cartão de crédito virtual e pagar compras feitas no comércio utilizando o aplicativo na maquininha. Já o saque e transferência do valor só estará disponível após mais de 20 dias da data do depósito. Então, o que ele está falando? A partir da data de crédito, como eu falei com vocês, a data de crédito você já consegue movimentar esse dinheiro. Você já consegue pagar contas, você consegue pagar boletos. Esse é um ênfase legal que você já consegue pagar boletos. E você consegue aí já fazer algumas compras através da maquininha, né? Alguns comércios estão aceitando, tem uma maquininha que aceita ali o caixa tem. Porém, se você esperar a data de saque e transferência, só estará disponível para fazer isso após 20 dias da data do depósito. Após 20 dias da data do depósito, aí sim você vai poder estar fazendo esse saque e essa transferência. Outra coisa, eu consigo antecipar esse valor? Não esperar lá, não sou, eu quero sacar esse dinheiro. Não esperar a data de saque? Sim, você consegue. Como? Aqui, apesar do governo ter elaborado um calendário específico para saques, é possível ter acesso aos valores do auxílio emergencial de forma antecipada. Nos pagamentos anteriores, os beneficiários descobriram como transferir e até mesmo sacar as parcelas antes da data. A técnica já foi realizada no ano passado e é uma forma simples de ter acesso ao dinheiro, basta ter uma conta em banco digital. Então, só você ali... Lembra que eu falei que a partir da data de crédito você já consegue pagar boletos? Simples. Pega uma conta digital, faz um boleto do valor lá que tem no teu caixa tem, paga o boleto, né? Paga o boleto, pega esse dinheiro e pronto, né? Você consegue pegar esse dinheiro e depois sacar ele, transferir Pix, fazer várias formas. Então, gente, existem várias formas hoje de estar sacando esse dinheiro e não esperar lá a parcela, né? Não esperar lá o calendário de saque, tá bom, gente? Então, esse é o vídeo de hoje, espero que venha ter gostado. Bom, uma outra dica que eu quero dar pra vocês, aqui a gente tem vídeo de vagas de emprego e também eu tenho vídeo de nascidos de outros meses. Então, clica aqui porque os vídeos estão top de linha, tá, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.